Música Obra comemorativa aos 35 anos do Superior Tribunal de Justiça reúne artigos de 42 ministros da composição atual e aposentados. O lançamento foi no Espaço Cultural STJ. Criado na Constituição de 1988, o tribunal foi efetivamente instalado no dia 7 de abril do ano seguinte, com o papel de uniformizar a interpretação da legislação federal e oferecer justiça ágil e cidadã. Como forma de homenagear essa data, o gabinete da revista do STJ lançou o livro Doutrina, 35 anos do STJ, edição comemorativa. A obra traz artigos jurídicos de 15 ministros aposentados e 27 que estão na ativa. O presidente da corte, ministro Herman Benjamin, abriu o evento. A esses pioneiros, o agradecimento de nós que temos hoje a responsabilidade de continuar a julgar. Mas é uma responsabilidade que vem atenuada porque nós nos baseamos nos precedentes que esses ministros e ministras extraordinários deixaram. também é uma homenagem, não é ao STJ, mas aos ministros que fizeram e estão fazendo a jurisprudência do nosso STJ. A sexta edição da revista do STJ foi elaborada durante a direção do ministro Raul Araújo. Os artigos são muito atuais, para se ter ideia. Temos artigos sobre inteligência artificial, sobre temas que dizem com o dia a dia dos cidadãos, muito importante, portanto, também temas relevantes quanto ao direito penal e ao direito administrativo. Enfim, cobrimos todas as áreas do Superior Tribunal de Justiça, destacadamente o direito público, o direito privado e o direito criminal. O prefácio foi escrito pela ministra Maria Tereza de Assis Moura. Durante o discurso, ela destacou que a obra convida para uma profunda reflexão sobre temas instigantes e significativos. Esse lançamento é o reconhecimento de um legado que deixamos para as futuras gerações e o testemunho do pensamento jurídico que tem contribuído para a nossa memória institucional. Essa edição comemorativa dos 35 anos é assim mais do que o registro de interpretações doutrinárias. É uma forma de preservar a nossa história, fazendo transparecer em toda a sua complexidade a justa humanidade pela qual nos orientamos. Disponível nas versões impressa e digital, a obra se aprofunda em matérias de grande relevância, contribuindo para o debate jurídico no Brasil. O artigo do ministro Sérgio Cuquina abordou a competência jurisdicional. A importância desse tema é grande, na medida em que o STJ, por disposição constitucional, tem como uma de suas atribuições a deliberar, resolver sobre conflitos, sobretudo conflitos instaurados entre justiças diferentes. Então, ao longo dessas décadas de existência do STJ, muitos têm sido desafios. Já a ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon, escreveu sobre o tema, a liberdade de imprensa na visão dos tribunais. Está havendo muita confusão em razão de fake news, que termina por atingir a liberdade de imprensa. De forma que eu achei importante falar sobre esse tema e deixar esclarecidos alguns aspectos. Até onde vai a necessidade de se fazer essa fiscalização imensa, porque tudo passou a ser fake news, e garantir a liberdade de imprensa. O ex-ministro do STJ e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, também contribuiu para a coletânea e agradeceu a oportunidade de homenagear a corte que marcou a carreira dele. Eu tinha um grande fã que era o meu pai. E meu pai teve a oportunidade de assistir a minha aposta aqui no STJ. Então, sempre que eu venho aqui, eu relembro a felicidade que ele se manifestou, estando aqui no dia da minha aposta, foi um momento muito feliz. Passei aqui 11 anos maravilhosos e daqui também tive a oportunidade de ir para o Supremo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho